E aí pessoal, vamos fazer aqui um golpe bem rapidinho, os chumos, telas e pratas que vieram lá do Amin Cleverson, ver quais são as belezinhas, no caso do Amin Thiago está, ele vai acompanhar aqui ó, os chumos. Vamos levar os chuminhos. Vai levar, vai levar os chuminhos. Ah, vai. Ele é bem tão fácil. O vento desse negócio, desse negócio está normal, cara, sem embalagem. Olha, patinha, patinha, lá, a embalagem que vai exportar em quinta pedala, olha isso aqui. Cara, eu não sei ver a quantidade de... Isso, cortou um saco, cara. Aí, esse aqui eu vou usar primeiro. Olha isso, esse é o... Esse é o cabeça dupla, cinquenta e um rã, e aí, escuta, olha, eu pensei que era um quase um sete ponto meia dois, né? Tem o exercício do Cleverson, aqui, aqui é um mixinho ó, com vários fundos, nove linhas de sete meia dois, um kit de degustação. Bem bacana pra gente testar, pra saber qual que vai dar certo. E, lá, faz ali, lá, um chão, ó, olha isso aqui, cara. Só que o Magno, seis, três, pra ele, oito. Eu cheguei, cheguei no patinho, dá pra mim, então. Aí, ó, ó, ponta oca, cinco, cinco, ó lá. Olha isso aqui. Esse eu acho que é o nove milímetros, cabeça dupla, cem grains, né? Cem grains? Cem grains. Esse foi da Big Horn, eu quero que você lembre se experimentar, da Big Horn, monoforte, espetacular. Tem o outro aqui, que esse aqui já é o de cem grams também, mas, ó, é um nove milímetros. Nove, acho que vai virar o sete meia dois. Vou ver aqui, cacenta e seis grams, um pouco mais, um pouco mais leve. Esse é o Top Magno, tá? Esse aqui, ó, é um sumbo premium da Estrela de Prato. Pode ver até a liga dele, ó, é mais escura. Isso aqui é o sumbo mais premium. Fez conta, isso tem quarenta e dois grams. Esse é pra minha, ei, oito. Agora que ainda tem mais. Já vamos cortar de novo? Bora. Dá uma bolsa que tem o de cem grams, tá bom? É um sumbo, só mais um, tá? Então, por isso, tá ficando assim. Tô nisso. Olha o Top Magno. Que chum, cara. É a nossa qualidade aqui. E esse tá no Magazine da Big Horn, viu? Aí entra. Entra. Esse é o 76, né? E esse lá, no Magazine da Big Horn, nós vimos. Tô.